Lá, 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 rei! Lá, 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 rei! O imposto vem aí, olé, olé, olá! O imposto vem aí, olé, olé, olá! Pois é, exatamente isso que você entendeu. Mais imposto para o povo pagar. A Câmara que, inclusive, acabou de aprovar com urgência uma proposta que define ali uma regulamentação sobre o tipo de imposto que você vai pagar. Aquele impostozinho suculento da picanha, por exemplo. Mas a vida do pobre com esse governo é desse jeito. Quem que vai se importar com picanha, por exemplo? Se nem casa mais vai ter onde morar. Isso porque os imóveis, sim, a casa do pobre, será incluída na alicota desse novo imposto aí. E a estimativa é que esse imposto seja de cerca de 26,5%. Essa que é uma medida prejudicial e muito complicada. E pode dificultar ainda mais a aquisição da casa própria pelos pobres nesse tempo aí. Deixa eu ver. Não tem a casa própria? Não tem aquele churrasquinho de picanha para comemorar a aquisição da casa própria? E não vai ter nem bichinho de estimação para você aí colocar na sua casa própria. Com essa nova reforma tributária do Lulu do Amor, os planos de saúde, por exemplo, irão disparar. É um dos que mais serão atingidos serão os pets, sim, o seu bichinho de estimação. Isso porque produtos de animais aí de estimação, como os pets, por exemplo, terão um aumento significativo no preço por conta de mais impostos. E não é só produto de brinquedinho aí, perfuminho para animal de estimação, mas sim produtos de saúde, como remédios, por exemplo. Olha só quanto amor, né? Imposto sobre produtos veterinários. Você vai ter que literalmente pagar imposto para manter o seu animal, o seu pet, vivo. Não toca já, não. Mas é como eu já disse inúmeras vezes aqui nesse canal. O Brasil é aquele filme repetitivo, de terror e muito chato, por sinal. E o que eu vou mostrar para vocês agora não é notícia repetida. Isso porque ontem eu mostrei para vocês que o valor da gasolina vai aumentar. Mas isso nem aconteceu direito e já vai ter um novo aumento. Um aumento em cima do aumento. Como assim? Não entendi. Olha só, a Petrobras pode subir novamente o seu preço de combustíveis. Isso que já aconteceu e seria um aumento em cima de outro aumento. Segundo o argumento para esse novo aumento é que ainda ficou defasado o preço de combustível. E sabe onde que o Lulu tá? Bom, ele não tá nem aí. Tá viajando, gastando gasolina em outro país com os seus amiguinhos aí dentadores. O Lulu que tá lá na Bolívia, negociando aí algumas exportações de gás da Bolívia. Isso para fortalecer o governo do amiguinho dele da Bolívia. E se você não entendeu nada, eu vou resumir para vocês. O governo do Lulu, do Barba, ele quer usar a Petrobras para investir em gasoduto lá na Bolívia com o seu amiguinho de lá. Ou seja, mais uma vez, o seu dinheiro vai ser usado para financiar os dentadores aí da América do Sul, amiguinhos do Lulu. Essa gasolina aqui no Brasil, em algumas cidades, já ultrapassa o valor de R$7,00, incrivelmente. Vai dizer, dá uma saudade, né? Dá uma saudade daquele passado. Sim. O Hilário é você ver o submundo que vive aquele jornalista jormilitar. O governo é do Lulu, as taxações são do Lulu. Os cortes na educação, no Bolsa Família, aumento de imposto, é tudo do governo do Lulu. Mas a culpa do Brasil está indo para o buraco. O fundo do poço não é do Lulu, e sim do Campos Neto, ele que foi indicado pelo Bonoro lá no Banco Central. Olha, eu vou te falar, tem que ter muito estômago para poder ver tudo isso, porque é realmente uma canalice o que essa gente faz. Mas independente de tudo, sem vergonha na cara, o governo do Lulu sempre arranja um jeito para tentar mascarar a sua falta de popularidade e vergonha na cara. O que essa imprensa militante, da Daniela Lima, por exemplo, resta divulgando, é que a aprovação do Barba cresceu e alcançou o melhor índice em 2024. É muita falta do que fazer. Eles que usam uma pesquisa aleatória de fundo de quintal, financiada pelo próprio governo do Barba, e dizem isso como se fosse a realidade. É bizarro, é nojinho. É irresponsável. Pergunta aos parlamentares se alguém acredita que a reforma do PT vai diminuir imposto. O que nós votamos até agora aqui, esse ano e meio de governo do PT, foi aumentar imposto. Nós vamos aumentar mais uma vez imposto. A reforma do PT é só aumento. Chega a população, não aguenta mais. Peço aos colegas que têm cargos no governo, que vão receber emendas para votar essa desgraça. Não tem vergonha. Dormem tranquilos. A cervejinha prometida, colega Júlia, vai aumentar. A carne vai aumentar. O pobre vai se ferrar. Ninguém lê o projeto. Ninguém sabe nada. Tirar de pauta, estudar, entender e depois votar, sem prejudicar o povo. O oposição é simples. O nosso meio de vida, a nossa renda, tudo o que você ganha, tudo o que você tem, a herança que você vai deixar para os seus filhos, tudo, a partir de agora, vai um terço para o Lula. Vai ter mais impostos sobre carros, sobre postos de saúde, sobre energia, gás, gasolina, carne, a picanha. Lembra da picanha? A cervejinha que ele prometeu vai ficar tudo, tudo mais caro. O investimento vai fugir do Brasil. Ninguém vai querer abrir uma empresa no Brasil mais com esse absurdo de taxação que ele está fazendo aqui. E o mais importante, o Lula quer definir o que é pecado. Agora, aquilo que ele vendeu para se eleger, que era um churrasquinho com a cervejinha, para ele agora é pecado. E você, um pecador, vai ter que pagar mais. Eu nunca ouvi falar de um nível de estelionato eleitoral tão grande quanto esse. E os deputados já estão, o parlamento já está de acordo com eles, como os votos já foram comprados, já fez o acordo. Vai passar. Não podemos deixar que isso aqui seja aprovado. Vamos acalmar e vou te explicar. Se esse projeto passar, o Brasil vai se tornar o pior país do mundo em impostos, em investimento e vai tirar a renda. Vai jogar milhões de pessoas na pobreza. Você que tem plano de saúde, esquece. Vai precisar de um sistema público de saúde que não vai dar conta de te atender porque milhões de pessoas vão estar deixando de pagar plano de saúde para entrar no sistema público de saúde. As escolas ficaram mais caras. Gente, assim, até ontem eu não tinha noção da gravidade do que está prestes a ser aprovado aqui. É uma ditadura tributária. Concentração total de poder na mão de um ladrão que deveria estar preso por ter nos roubado. O cara foi preso por nos roubar, foi descondenado pelo STF e agora ele está institucionalizando o roubo. O cara foi preso por ter nos roubado.